Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay, dessa vez vamos dar um giro de notícias. Vou mostrar pra vocês que a doutora Deolane vai gravar música com Mari Fernandes. Também vou mostrar que a equipe de Blizz Star está com Covid-19 e que cantor famoso de Piseiro vai dar uma pausa na carreira. Também trazer notícias envolvendo o cantor Japãozinho. Mas antes de me ouvir um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações. E, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é, rapaziada, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo a cantora Brisa Star, onde ela teria um show no estado do Rio Grande do Norte, teve que cancelar, devido que boa parte de sua equipe pegou o Covid-19. E, através de sua assessoria de imprensa, eles deixaram a nota lá no perfil da cantora, que fala assim. No comunicado, informamos que, infelizmente, após realizações de testes, boa parte da banda de Brisa Star testou positivo para o Covid-19. Em decorrência disso, fica adiado o show que seria realizado na casa de show Rastapé em Natal, Rio Grande do Norte, no dia 7 do Zoom. Sendo assim, a nova data informada posteriormente. Agradecemos a compreensão de todos. Eu queria falar aqui que a próxima data aí, eles vão marcar pra acontecer esse show. Muito complicado. Outro cantor também que pegou o Covid-19 foi o cantor John Aplificado. Ele usou suas redes sociais e falou isso aí lá no seu perfil do Instagram. Outro caso que me chamou bastante atenção foi envolvendo o cantor Japãozinho, onde ontem foi o aniversário dele. Até gostaria de parabenizar ele aí pelo seu aniversário. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Um cara muito humilde e que está conseguindo aí vencer na vida. E lá nos seus stories no Instagram, ele falou um pouco sobre o seu iníciozinho de sua carreira. Mais precisamente, de uma praia onde ele vendia camarão antes. E ontem ele foi lá somente pra curtir no hotel e comemorar o seu aniversário. Achei isso muito interessante. Resolvi compartilhar aqui com vocês. Eita, minha galera linda! Olha só isso aqui, ó. Tá vendo? O nome daquele ali é Morro do Careca. Eu tô aqui em Ponta Negra, nessa praia maravilhosa. Só ia pensar que um dia eu tava ali embaixo vendendo camarão, empurrando um carrinho de camarão, mas meu irmão, atendendo aquele povo ali. E hoje eu tô aqui. Ô, coisa boa, Jesus! Obrigado, meu Deus! Eu tô curtindo aqui meu aniversário, viu? Pois é, rapaziada. Muito merecido aí esse sucesso que Japãozinho vem tendo nesse exato momento. Inclusive, eu trouxe a história dele aqui no canal. Caso você não assistiu, é só acessar aqui na descrição na playlist História de Cantores de Forró. A outra notícia que eu também resolvi mostrar aqui é envolvendo a cantora Mari Fernandes. Como vocês sabem, aí a cantora está estourada nacionalmente. E ela vai gravar música com a doutora Deolane, viúva aí de MC Kevin. Vou mostrar pra vocês aí um vídeo que elas deixaram lá em seus stories no Instagram. Fala, minha turma! Bom dia aí, como é que vocês estão? Já não é segredo que toda vida que eu venho pra São Paulo, eu venho pra fazer algum compromisso importante. E hoje, a galega e a mãe tá estourada, viu, bebê? Esquece, vamos aprontar ou não vamos? Bora, bora, partiu-se, bora! Nós tava aqui conversando já, conversando de tudo. E agora a gente vai fazer o quê? A mulher é a estourada do momento, né? Então, vou tirar uma lasquinha dela. Ai, vamos gravar hit, neném! Chama! Eu acordo cedo, vocês sabem que é trabalho, né? Olha com quem eu tô. E aí, meus amores! É Mari Fernandes, bebê. Vamos gravar hit, bebê. É pra lascar o coração porque a galega e a mãe tá estourada. Esquece, estourada é ela. Vamos gravar hit, eu já tava de... Na ela ali que vai explodir. É o fenômeno, é o fenômeno. Que voz gostosa, maravilhosa. Gente, sigam a Mari aí. Vamos deixar a spoiler do Mamo? Bora, só um pedacinho. Deixa só um pedacinho pra deixar ela montada. Esquece, estourada! Pois é, gente, aí o que vocês acham desse feat da doutora Deolane com Mari Fernandes? Deixa aqui embaixo os comentários, põe seu comentário. Ele é super importante. E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é uma notícia meio que triste. O cantor Francildo, da banda Pisadinha do Vaqueiro, usou suas redes sociais para falar que vai dar uma pausa na sua carreira e só vai voltar no mês de abril, logo após aí descobrir um problema de saúde, velho. Eu vou mostrar aí o trechinho do que ele deixou lá no seu Instagram. Fãs da Pisadinha do Vaqueiro e fã de mim também, eu venho pensando bem nesse exato momento e eu vou dar uma pausa na minha vida. Já venho com o tempo em que tenho sido prejudicado por isso e só pretendo agora voltar lá pro mês de abril se tudo der certo. Tenho que fazer uma cirurgia na vesícula biliar devido a ter várias pedras e minha rotina está sendo muito cansativa. A gente tem um pouco tempo para descanso, não se alimentamos bem direito e primeiro de tudo é a saúde da pessoa. Vou fazer uma cirurgia, repousar para que em breve a gente possa realizar todos os shows pra vocês. OBS, a gente vai lançar projetos nesse período. Obrigado a todos que compreendem. Pois é rapaziada, complicado, espero que isso se resolva logo e com fé em Deus ele vai melhorar. É, pra voltar a fazer aquilo que ele sempre que ele gosta que é cantar para o seu público. Mas deixem aqui mais comentários, uma palavra de conforto aí pra Francila pra ele voltar logo aí aos palcos. Bom gente, esse foi o vídeo de hoje dando um giro de notícias aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou é só deixar o seu like aí pra estar ajudando a gente pro vídeo chegar a mais pessoas. E se não é um inscrito, se inscreva no canal pra nós batermos aí a nossa meta. Um abraço, espero vocês em qualquer momento. Não se esqueça de assistir os videozinhos que estão aparecendo aqui. Inclusive esse de cima, que é a história de Sebastião Monteiro que eu trouxe mais cedo, beleza? Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!